Olá, amantes de séries! No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das primeiras séries de espionagem na TV americana. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você já deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com os amigos, além, é claro, de se inscrever no canal, que é o mais importante pra conseguir levantar e ir pra 500 mil inscritos e tudo mais, que é bem importante e isso mostra pro YouTube que você tá gostando do meu conteúdo. Não deixe de curtir, compartilhar e ver também as redes sociais e o site tá em casa na descrição pra mais detalhes do mundo da TV e do cinema. Bom, o Agente da UNCLE, ou The Man from UNCLE, como ficou conhecido aqui nos Estados Unidos, é uma das séries de espionagens americanas. Ela foi exibida de 64 até 68 pela NBC, com 105 episódios no total. A primeira temporada sendo exibida em preto e branco e depois fazendo a transição pro colorido. A série aqui no Brasil foi exibida pela TV Excelsior na década de 60, no início da década de 60, no início de 66, e a série foi produzida pela MGM. Pra quem não sabe, o Ian Fleming, que é o autor de James Bond, foi um dos idealizadores da série, então tem, por isso, um pouco de espionagem. E em 66 foi lançado o derivado, que é The Girl from UNCLE. A série conta a história de dois agentes da UNCLE, que é um acronismo, né, é uma sigla pra um negócio lá que eu não vou saber falar em inglês, que é o Knight and the Law Enforcement, só sei o Law Enforcement, que é o L-O-E. E foi protagonizado pelo Robert Vaughn e pelo David McCallum e pelo Leo McCarroll. Os três foram os protagonistas, foram, então, uma das primeiras séries de espionagem, com a Val, do Sr. Moore, do James Bond, né, que é o Ian Fleming. E a série consistiu em quatro temporadas no total. A série seguiu pra quadrinhos, pra livros, pra outras formas de mídia, inclusive episódios exibidos no cinema. Então, já tinha isso, já tinha uma grande espectralização. A série foi um grande sucesso pra época, né, foi um grande marco pra época. E em 2015 ganhou um filme, estrela pelo Armie Hammer, que não foi tão grande sucesso assim, mas teve um bom desempenho na bilheteria. Então, deixe nos comentários se você não conhecia The Man From Anko ou a gente da Anko. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe aí nos comentários muitas coisas, muitas elogios, muitas coisas boas pra mim e também sugestões de temas, que é bem importante, só não... vale brigar. Não esqueça de acessar o site e as redes sociais estão linkadas na descrição. Até a próxima.